Eu não quero mais saber Não, eu não vou ouvir mais, eu não quero ouvir Pra mim já chega Não, já cansei, eu não quero mais Não quero mais Se você não quer, se você não quer Se você não quer, se você não quer Se você não quer, se você não quer Sua amiga vai querer Ela vai querer Sua amiga vai querer O dia tá bonito, eu acordei cedo Recebi um toque do meu mano Pedro Que que de novo, daquele jeito Eu tô na Europa, mas sou brasileiro Mais um drink pro meu bonde inteiro Do meu lado só os verdadeiros No meu copo só whisky e gelo Porque eu quero drink e ela quer o beijo Fala inglês, eu tô em London Pop Battles of Chandon Trap Funk no meu som Ela curte o meu dom Eu nem vou discutir É melhor decidir Se você não quer vim Sua amiga vai querer Ela vai querer Sua amiga vai querer O jeito que ela joga me deixa louco Ela pede mais e eu acho pouco Não quero romance, só quero cor Joga do caro, jogando jogo Mais um pouco, adoro jogo Chique chapa quente, tipo no Sahara Pega fogo, queima tipo brasa Vai malandro, joga na minha cara Mês que vem eu tô em Dublin Pop Battles no VAB Vou pro funk se curte Duas gringas pra mim Eu nem vou discutir É melhor decidir Se você não quer vim Sua amiga vai querer Não pegar como éigan Balança! Balança! Ela vai querer Sempre ligou a şeyler E ai nós queremos Ela vai querer Tamo quer funk, cara Não pega funk, se não é funk você é muito sério Balança! Balança! Ah